NIMI, assessoria contábil fiscal oferece esportes. Futebol, brasileirão série A. Resultado da abertura da décima rodada realizada ontem no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o América Mineiro por 2 a 0. A rodada segue hoje às 7h30 da noite com Chapecoense e Atlético Paranaense, Ponte Preta e Cruzeiro no Moisés Ucarelli em Campinas. Às 9h da noite tem Botafogo e Figueirense, Santa Cruz e Flamengo. Mais tarde, às 9h45 da noite, a vez de Fluminense e Santos e Atlético Mineiro e Corinthians. Amanhã, às 7h15 da noite, tem Grêmio e Vitória. No Morumbi, às 9h da noite, São Paulo e Esporte Recife. No Couto Pereira, às 9h30 da noite, Coritiba e Internacional.